E aí minha gente, 10 horas e 55 minutos, quem é que tá em casa hoje nesse feriado? Levanta a mão! Tô te vendo, hein? Tô te vendo daqui, hein? Vou logo avisando. A gente não tá em casa, mas a gente tá aqui pra trazer muita notícia, informação pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado no programa da comunidade que está começando, nós já estamos em mais de 30 municípios do nosso interior e tem matéria hoje lá de Itamaraty pra você que tá aí do outro lado, fica ligado. O programa da comunidade tá começando, claro que tá começando com a sua participação 3307-3951, 3307-3952. A gente já tá aqui esperando por você e esperando pela sua ligação, pelo seu WhatsApp 99153-7959. Fica ligado você que tá aí do outro lado que a gente também tá esperando seu vídeo, tá esperando sua foto, tá esperando seu contato, tá esperando tudo isso por você que tá aí do outro lado, viu? Então manda seu recado, manda seu beijo, manda um sinal de fumaça, faz o que quiser que a gente tá aqui já esperando por você. Olha só, o programa da comunidade tá começando e você que tá aí do outro lado pode contar com a gente, contar com a nossa participação. tem destaque aqui no nosso programa da comunidade, tem, mas daqui a pouquinho que agora a gente vai falar do nosso agora premiado, é Reverso 92 hoje, né? Vem aqui comigo, vem aqui comigo Carlinhos, vem aqui comigo que a gente ainda tá com a nossa cesta ótima aqui. A gente vai fazer a entrega da nossa cesta ótima pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, tá? E a gente tem aqui, olha, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção, você que tá aí do outro lado, pra participar é fácil. Você vai ligar pro 3307-3950, 3307-3950. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Solta o vinheta aí da Reverso 92, coloca o VT no ar. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina e feminina. As melhores marcas, você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shop Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. É o seu jeito reverso de ser, onde você encontra moda masculina, moda feminina, fica ligada aí em tudo que acontece na moda e procura a lei de nascimento. São dois endereços, fica no iShop em São José e na Grande Circular. Então você que tem do outro lado, fica ligada e fica na moda com a lei de nascimento, lá na Reverso 92. Mas a gente falou aqui que tem a cesta ótima que tá aqui e ontem teve ganhadora do nosso agora premiado da cesta ótima e a Deusimar já tá aqui. Vem pra cá, Deusimar. Tudo bem? Chegou cedinho hoje nesse feriado. Podia estar em casa descansando, né? Mas aí a gente pega, te chama pra cá e tu vem aborrecida. Não, não vem aborrecida não. Fala aqui no microfone. Quem tá em casa contigo? Quem tá em casa te assistindo agora? Meu Deus, filho. Diga o nome deles. Rayane Davi. Eu vou mandar beijo pra todo mundo, mas fala devagar. Vai lá. Rayane Davi. Rayane, um grande beijo. Davi. Marilice, bem-vindo, perna da Saranta. Eita, Marilice! Podia ter trazido um pedacinho desse bolo pra gente aqui hoje, né? Ah, não teve bolo. Ah, não teve bolo, não? Não, não. Quantos anos ela fez? Um ano. Ela fez um aninho? Mas não teve nenhuma festinha assim, nada? Não, não, não. Não nem sabe mesmo, né? Festa de um ano pra criança, quem faz é mais pros pais do que pra criança. Porque a criança quer mesmo ficar em casa brincando com as bonecas. E a gente faz aquela confusão, pros pais faz aquela confusão. E a criançada quer ficar em casa mesmo, né? Mas tá ótimo. Mas vai ter, sim, só no próximo dia 5. Ah, vai ter no dia 5. Vai ter festa, então, no dia 5? Vai. E aí, depois da festa, a senhora vai trazer um pedaço de bolo? Tira, que nem vai nem lembrar. 10 horas e 59 minutos, quem foi que veio com a senhora? Meu esposo. Ele que vai carregar essa cesta? Isso, isso. Ele veio de bermuda? Veio de bermuda. Veio de bermuda, né? Olha, vamos liberar a entrada do esposo dela lá na portaria pra poder ela carregar essa cesta. Porque essa aqui é a cesta ouro das cestas, ótimo. E ela vai levar pra casa. Manda beijo pra quem quiser aí, além dos filhos. Tem mais alguém? Minha mãe, Dagmar. Minha irmã Luciele. Obrigada, viu, Deusimar. Um grande beijo pra todo mundo lá do... Do Israel. Do novo Israel também, tá? Isso aqui é pra tu falar nele, ó. Isso. Quer me entregar antes de terminar de falar, né, Deusimar? Tem problema, não? É que eu tô nervosa. Tá nervosa, nada. Tá toda arrumadinha. Tá ótimo. Obrigada pela audiência, viu? Olha, pessoal, qual é a idade dos teus filhos? Eu perguntei isso. Qual é a idade dos teus filhos? Tenho com 22, 20 e 18. Menina, a gente pensando que é tudo filhinho pequeno, eu mandando beijo, peixinho, o coração explode, é tudo já marmanjo. É. Tá todo mundo em casa, né? Isso. Olha, vocês que estão aí do outro lado, lá no Novo Israel, que são os filhos aqui da Deusimar, tem reverso 92 hoje ainda, viu? Fica ligado. Mas você que tem do outro lado ganhando, você está ótimo. Semana que vem tem mais, hein? Fica ligado você que tem do outro lado. Tá aí, ó. Sextas horas. Obrigada, Deusimar. Obrigada a todo mundo. Olha só, gente. 11 em ponto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente, para os nossos destaques do programa de hoje. São 11 horas em ponto. Infelizmente, a gente teve mais uma notícia ruim lá pelas bandas lá da unidade do Puraquecuara. Dois detentos são encontrados mortos em uma cela da unidade prisional do Puraquecuara. Nas primeiras investigações lá dos dois corpos, a polícia não encontrou nenhum sinal de surra, de peia, nem nada de agressão física. Simplesmente encontrou os dois mortos. Foram levados para o IML e deve-se chegar a um laudo do Instituto Médico Legal para saber a causa da morte, porque até agora não se tem nenhum sinal e nenhum indício do que é que eles morreram. Desconfia-se que tenha sido por overdose, mas a gente vai acompanhar essas informações e vai trazer os primeiros detalhes aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também uma cabeça encontrada no Morro da Liberdade, Zona Sul, na manhã de hoje, sob uma ponte. Para você que está acompanhando as notícias do programa da comunidade e de todos os telejornais que estão aí no ar, nas emissoras, no jornalismo, a gente sabe que foram encontrados alguns corpos decapitados, infelizmente, e a gente sabe que alguns desses corpos ainda não tiveram a cabeça encontrada. Então a polícia vai agora tentar identificar essa cabeça que pode ser de um desses corpos. A gente também vai trazer informações lá da raiz, também na zona sul da cidade, porque aí foi no Morro da Liberdade, Zona Sul, sobre uma pessoa encontrada morta na raiz. São dois casos que a gente vai atualizar para você que está aí do outro lado da nossa ronda policial do programa da comunidade. Vamos trazer também, taxistas fazem manifestação pela falta de regulamentação do Uber. O Uber, esse aplicativo que está sendo implementado aqui no nosso estado, com muita dificuldade. Os taxistas têm demonstrado a insatisfação deles aí em aceitar, e a dificuldade em aceitar esse aplicativo e esse serviço de transporte que tem aqui na cidade. E hoje eles fizeram mais uma manifestação que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Vamos trazer também. A polícia civil prende o mandante da morte de um traficante em Codajás, caso em que o cantor Júnior acabou sendo assassinado por engano. O traficante é conhecido como Mistério. Ele era quem estava irresignado lá com o tráfico de drogas, estava tomando o espaço dele lá, né? O outro traficante que supostamente era quem deveria ter sido morto no lugar do Júnior, e ele foi quem mandou executar esse traficante e acabou que o Melvino foi quem foi assassinado. Destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos conversar também, nesse feriado, com a senadora Vanessa Graziotin, que já está aqui nos nossos estúdios. Vamos conversar com ela sobre mais um embargo da BR319, vamos falar com ela também sobre as reformas trabalhistas e previdenciárias, esses e outros assuntos. Você que acompanha o programa da comunidade serão tratados aqui no nosso Agora, no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutos, você pode participar fazendo pergunta pelos nossos telefones e ficar ligado conosco, porque o Agora desta quinta-feira, feriado, dia de Corpus Christi, já começou. E a gente já começa aqui o nosso primeiro bloco do programa para conversar com a senadora Vanessa Graziotin, que está segurando a cartilha, já vi que a senhora está segurando a cartilha aí. E a gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre a BR319, que mais uma vez foi embargada. Um bom dia para a senhora, um bom dia aí para a senhora que veio nesse feriado para conversar com a gente sobre esses assuntos. É uma alegria. Eu não fui sorteada em nenhuma cesta, mas quero dizer que estou aqui com muita alegria, mesmo porque esses últimos tempos têm sido muito difíceis para nós, não é? Eu particularmente já estou para vir aqui há muito tempo, mas cada um fato novo nos tira, né? E nos impõe uma permanência maior em Brasília. Mas lamentavelmente a gente não vem também para tratar de assuntos bons. Quero dizer que fiquei extremamente impactada com as notícias que você deu e aqui pensando, como a vida está banalizada, gente. Banalizada. Banalizada. Eu acho que nós todos precisamos parar para pensar o que é que está acontecendo. Não só no nosso país, mas no mundo. A quantidade de pessoas que morrem assassinadas aqui no nosso país é muito maior do que as pessoas que morrem em decorrência das guerras. da Síria, por exemplo, né? Pois é, olha, dois, só hoje, não é? Dois detentos que você deu a informação, mortos, apareceram mortos na cela, não sabe-se porquê. Uma cabeça encontrada numa ponte, ou seja, a gente tem que parar um pouco para pensar o que é que está acontecendo. Eu acho que nós que fazemos política, nós principalmente temos uma grande responsabilidade, porque o momento pelo qual passamos é um momento muito difícil, um momento muito ruim, porque nunca se revelou tanta ação de corrupção como agora. E tem muita gente que diz, ah, tudo começou agora, não. Tudo está sendo revelado agora. Está sendo revelado agora. Você veja, nós estamos completando 30 anos da lei que trata da improbidade administrativa. O que significa isso? Porque eu dei uma entrevista longa a um órgão de imprensa nacional sobre isso. A lei que criminaliza o agente público que malversou recursos públicos, ou seja, que cometeu corrupção, que surrupiou, não é? Tem 30 anos só essa lei. A gente vem avançando na lei da transparência. Hoje, tudo, por exemplo, que os senadores fazem, que os deputados fazem, tem que estar no portal. O que um prefeito faz, um governador, tem que estar no portal da transparência. É óbvio que não funciona ainda tudo 100%, mas está avançando, né? Então, enquanto isso... Eu acho, eu penso que nesse momento em que a gente está vivendo, vivendo tanta movimentação, antigamente a gente não podia conceber que políticos de cargos super altos, como a gente diz, claro que todo político é político, mas a gente nunca poderia conceber que um presidente da república, que um deputado federal, ou que qualquer cargo político tivesse um desfecho, como a gente tem acompanhado aí esses desfechos. Antigamente a gente dizia que juiz não ia preso e quantos investigados nós já trouxemos. Então, eu penso que esse é um primeiro passo para que o Brasil se torne uma nação evoluída nesse aspecto. É claro, você veja, hoje você tem vários ex-parlamentares que estão presos, vários ex-parlamentares, alguns inclusive foram presos no exercício do mandato. outros estão suspensos das suas atividades, como o senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência da república no último pleito. Ele está suspenso, não porque há uma denúncia, porque sua irmã está presa, mas está preso também um procurador da república, um procurador da república que atuava nessas investigações e que também foi denunciado com provas de que estava contribuindo, passando informações para uma empresa investigada. Então, o que nesse momento que nós estamos vivendo, o que a gente diz é o seguinte, não vamos misturar o joio com o trigo, porque tem muita coisa errada, tem, mas acaba que todos são denunciados e aqueles grandes corruptos acabam sendo libertados, acabam sendo livres. Então, é preciso ter uma certa noção do que se faz para a gente poder fazer a limpeza. E muito importante é a reforma política, porque não adianta nada você só punir, você tem que punir de um lado e de outro lado você tem que mudar as regras da política. Eu, por exemplo, meu primeiro projeto, Marcia, quando cheguei em Brasília, foi apresentar um, criar um fundo democrático de campanha. Em Brasília, eu era deputada ainda, federal eleita no meu primeiro mandato. Por quê? Porque não dá para a empresa contribuir para A ou B. Ela tem que contribuir para um bolo e aquele bolo ser distribuído democraticamente. Aí diz assim, ah, mas a senhora não pegava contribuição? Sim, porque a lei nos obriga a fazer isso. Ou então a gente está fora. Só que não é porque a lei está aqui que nós não temos que lutar para mudá-la. E esse comportamento também, ele dificulta aquela troca de favores, porque a gente vê muito que algumas empresas colaboram com determinados mandatos para não futuro dizer, olha, vamos fechar aqui um contrato. E quando ela contribui e não sabe para que político que vai, não existe tantos favores. Não existe, exatamente. Não existe essa relação direta que não deve existir. Aí veja, nós que lutamos sempre, nossos projetos nunca eram aprovados, aliás, um projeto meu no Senado, porque eu tive a sorte de pegar o senador Requião como relator, conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça a proibição do financiamento empresarial de campanha, mas o projeto não evoluiu. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e julgou inconstitucional essa contribuição, essa contribuição empresarial às campanhas. Mas depois de muito tempo, por quê? Porque era exatamente o ministro Gilmar Mendes que pediu vistas ao processo e sentou em cima. E naquela época era o maior defensor, o ministro Gilmar Mendes, todos sabem, que é o presidente do TSE, que deu o voto de Minerva em favor do atual presidente da República. Então ele sentou em cima, porque na época ele era o maior defensor do investimento de empresas privadas nas campanhas eleitorais. Com a revelação dos fatos, não há mais quem publicamente defenda isso. Só que então a gente tem que promover uma reforma política democrática, aquela que dê a possibilidade de um trabalhador simples concorrer a uma vaga na Assembleia, a uma vaga na Câmara, a uma vaga no Senado. Porque hoje, infelizmente, só tem condições de concorrer aqueles que conseguem fazer com que a campanha tenha mais visibilidade. Quem tem mais tempo, dourado. E quem tem mais dinheiro, exatamente, faz um programa mais belo, mais bonito. Então vamos acabar com isso, vamos colocar todo mundo em pé de igualdade. Eu acho que é essa, eu penso que seja essa a igualdade que precisa para que a gente realmente tire essa vantagem financeira que alguns políticos têm. Não porque aqui ninguém está dizendo que está sendo corrupto ou coisa parecida. Porque tem mais vantagem, porque conhece mais empresários, porque tem mais tempo de casa. E acaba fazendo uma propaganda eleitoral muito mais caprichada. E veja, esse assunto que nós puxamos, que não estava nem no nosso script, por conta de quê? Por conta do que a gente viu aqui, da violência. E o Atlas da Violência acabou de ser publicado nos últimos 10 anos, uma violência excomunal. E acaba o seguinte, que com essa falta de autoridade, das autoridades, isso propicia o aumento da violência. E agregamos a isso outro dado que também foi divulgado, está sendo divulgado nesses últimos tempos. A utilização de crianças no trabalho, ela é assim, crescente, não é decrescente. Ela é crescente de crianças menores de idade. Involuindo. Saiu uma notícia hoje, pelo menos eu tomei conhecimento hoje, de que nos países ricos, veja, países ricos, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, não são países em processo de desenvolvimento como o nosso. Nos países ricos, um quinto das crianças, ou seja, 20%, vivem na pobreza, na miséria, passam fome. Então, se lá nos países ricos elas vivem assim, imagina aqui. O que significa isso? É esse modelo que nós vivemos, gente. Essas tais reformas e aí a gente já entra nelas, porque o Brasil vive uma crise econômica, o mundo vive uma crise econômica e tem que fazer reforma para melhorar e tirar o país da crise. Agora, que reforma é essa? Reforma que só tira do pobre, coitado, que só tira do pobre. Do pobre é isso que eles estão fazendo. Então, aumenta a desigualdade social e a partir do momento em que aumenta a desigualdade social, aumenta a violência, gente. Então, não pode, não pode fazer o que eles estão fazendo. Quem menos tem culpa da crise da economia é o pobre. E essa crise alegada vem num momento em que a gente vê milhares de reais aí desviados em vários escândalos de corrupção e é inevitável que o povo coloque esse assunto na mesa do jantar, coloque esse assunto na mesa do almoço e diga que injustiça com a gente. Porque eu colaboro também com o regime geral de previdência social e eu fico pensando assim, meu Deus, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, eu vou ter que trabalhar 40? Como é que está essa situação? Como é que está essa discussão toda desse regime previdenciário? Você está falando do seu caso, né? Pode muita gente não acreditar, eu que sou parlamentar, daqui a dois anos eu completo 30 anos de mandato parlamentar. Militância vai para mais de 40, que eu comecei a militar ainda no movimento estudantil. Mas eu também dependo da previdência para me aposentar. Eu não tenho uma outra, eu não tenho uma outra fonte de sobrevivência que não seja essa previdência, aliás. Eu tenho 10 anos da minha vida que não contribuí e estou atrás porque vou ter que contribuir retroativo. Vou ter que contribuir retroativo se eu quiser me aposentar, que só poderei fazer pelo instituto que eu participo com 60 anos de idade. Mas enfim. Então veja, você está falando da reforma da previdência. Mas tem uma reforma e eu tenho uma cartilha aqui que a gente mostra porque o que eles estão querendo aprovar é algo assim, draconiano contra mulheres e homens. Primeiro igualar a idade das mulheres, não levando em consideração as diferenças que existem entre homens e mulheres trabalhadoras. Diferenças fisiológicas. E no trabalho, porque nós acumulamos a dupla, a tripla jornada de trabalho. Não adianta ele dizer que não, a gente acumula e não tem nenhuma remuneração por isso. Chega em casa, tem que fazer a comida. E quanto mais pobre, mais ela é exigida. Então ela acorda de madrugada para ir para o distrito, ao operário. Mas ela tem um filho que ela tem que arrumar, tem que deixar a comida para o outro que vai chegar da aula e corre para o distrito. Aí quando ela volta, ela vai ajudar a fazer a tarefa, vai limpar. Aí no final de semana ela coloca o maiô. Aí todo mundo diz, poxa, colocou o maiô, vai pegar um sol, vai para a piscina. Não, ela vai lavar a calçada. Aí ela aproveita, coloca o maiô para se bronzear. É assim que a gente faz e o homem está lá na árvore jogando dominó, bacaninha, não é? Então querem tirar, porque a única coisa que a gente tem de compensação é essa diferença. Querem tirar, querem exigir 49, era a primeira e agora eles baixaram para 40 dizendo que é um ganho. 40 anos de contribuição, gente. Hoje os dados provam que se isso tivesse em prática, a metade do que estão aposentados não alcançaria a aposentadoria. É um absurdo. Então eles dizem que é para o pobre para resolver, ainda bota propaganda na televisão dizendo o seguinte, ou faz a reforma ou vocês não vão receber aposentadoria. O que é melhor? Receber menos ou não receber nada? O que é melhor é receber o que é de direito. O justo. Porque o que aprovaram aqui, e é bom que todos prestem atenção, porque na Assembleia Legislativa aqui está correndo o mesmo projeto. Porque lá em Brasília eles aprovaram no final do ano passado a tal da PEC do Teto, que limitam os gastos públicos em saúde, educação, em previdência, em tudo, limitam. Não pode gastar, digamos, esse ano de 2017, o que gastou em 2016, acrescido somente da inflação. Então está limitado. Não vai poder contratar professor, abrir novas vagas nas escolas, novos leitos nas unidades de saúde, comprar mais medicamento. Não, porque vai ter que gastar tudo o que gastava, só acrescido da inflação. Então, por isso que as farmácias populares estão sendo fechadas. O programa farmácia popular está se acabando, eles estão acabando. Vão acabar com luz para todos, vão acabar com seguro defesa porque aprovaram essa PEC do teto, não é? Agora veja, a metade do nosso orçamento, a metade do nosso orçamento, ela vai para os programas sociais e infraestrutura, como por exemplo, BR319, vai para isso. E a outra metade vai para gastos financeiros. E que gastos financeiros são esses? Pagamento de juros da dívida. Uma dívida que só cresce porque no Brasil os juros são os mais altos do planeta, todo mundo sabe, e não baixa. Quando eles dizem que estão baixando, não está, porque a inflação baixa mais, o que significa dizer que o juro real sobe mais. Tendo a ilusão, não, mas eles estão baixando o juro agora. Não é verdade. Porque a queda do juro é menor do que a queda da inflação, está aqui, se é juro e se é inflação. Estão aqui, então, o juro e a inflação, os dois altos. Aí a inflação cai, o juro caiu? É claro que não caiu. A diferença é maior. Cresce o juro na prática, não é? Se a inflação caiu mais. O juro real aumenta. Então, eles mantêm o juro do Leibar. Agora, esses gastos financeiros, que é quase a metade do nosso orçamento, me pergunte se ele está sujeito ao teto. Não está. Não está. Então, para pagar juros, para manter capital lucrativo, sem fazer nada, porque eles não estão investindo o dinheiro que eles têm para abrir fábrica, não. Eles estão deixando lá, na poupança, e ganhando em cima do juro de graça, fácil, especulando em cima da pobreza e miséria. Então, gente, cortaram isso e não cortaram. Cortaram o programa social e não cortaram isso. Agora, dizer que a Previdência vai entrar em falência não entra. Agora, o que é pior, Marcia? Eu vou te mandar, semana que vem, mesmo não estando aqui, nós estamos concluindo um semelhante desse da reforma trabalhista. E essa é a mais grave, porque ela já está no Senado. Ela foi aprovada na Câmara, em um dia saiu da comissão, dia 25 de abril, e no dia 26 o plenário aprovou. Eu conversei com vários deputados, mas, gente, vocês votaram a favor desse absurdo da reforma trabalhista? Mas a gente não conhecia. Disseram para a gente aquilo que está sendo dito na televisão, que é para modernizar as relações do trabalho. Ninguém chama ninguém para conversar, pega um juiz do trabalho, um especialista em direito de trabalho para poder lidar direito. Não, as empresas, quem fez isso, e aprovaram, e querem que a gente aprove. Nós estamos, vocês estão acompanhando, a gente está conseguindo ampliar um pouco o debate no Senado. E mostrar ponto a ponto que a reforma não é para modernizar relações. Não é para dar emprego para quem está desempregado. Ela não vai fazer isso. Pelo contrário, além dela prejudicar o trabalhador, e ela prejudica de morte a trabalhadora, ela prejudica a previdência social, porque ela só favorece o mau empregador, o empresário, que só nega, não o bom empresário, porque ela cria-se em figuras tipo o autônomo e o exclusivo. A gente sabe o que é um autônomo, um profissional autônomo? A palavra diz. Ele é autônomo. Ele trabalha para quem ele quiser, para quantos ele quiser, por quanto ele quiser e pelo tempo que ele quiser. Isso é autonomia, é total independência. Então, ele não pode ser exclusivo, porque ele cria a figura do autônomo inclusivo. O patrão, em vez de assinar a carteira de trabalho, digamos, da dona Maria, do seu José, ele vai contratar como autônomo exclusivo, exclusivo. Aí não assina a carteira, não paga a previdência, não paga nada. Ele diz assim, não, mas não são todos que podem ser contratados assim. Só para o pessoal de casa ficar a par, além da contribuição, o autônomo, ele pode pagar a contribuição, fazer o recolhimento do INSS dele como autônomo. Só que quando o empregador, ele contrata hoje pelo regime trabalhista, o autônomo paga a contribuição que é descontada em folha e o empregador tem que fazer também uma contribuição por aquele funcionário que hoje trabalha na empresa dele. Sim, hoje, se ele contrata, paga o contratado, o trabalhador e o empregador. Se ele contrata como autônomo, só que vai pagar é o autônomo, o trabalhador, o empresário não paga nada. Não tem mais essa responsabilidade. Então, deixa de recolher a previdência, mas eles dividem o salário. Eles dizem que, por exemplo, o teu salário, o salário de qualquer um, digamos que a pessoa ganhe 2 mil reais. Aí o empregador pode dizer, dos 2 mil reais que esse meu funcionário ganha, 500 reais é um abono, é um prêmio que eu estou dando e pode ser mensalmente, todos os meses, a vida inteira. E esse abono de 500 reais não é parte do salário, então também não contribui o patrão, não contribui para a previdência, não desconta. Então, é premiar o mau empregador. Querem que mulher grávida, lactante, trabalhe em lugares insalubres, gente. É isso que está lá na lei. Cria um trabalho intermitente. A jornada é intermitente. O que é a jornada intermitente de trabalho? A jornada intermitente é aquela contratada por hora. O trabalhador fica à disposição do patrão, mas só conta as horas trabalhadas. Só as horas trabalhadas. E ele, no final do mês, só vai ganhar pelas horas trabalhadas. Vou pegar um exemplo do motorista que trabalha para aquelas empresas que transportam os operários para o distrito. Eles trabalham um pouco de manhã, um pouco à tarde. Eles não passarão a receber o dia do trabalho, é só aquela hora e meia, duas horas que trabalhou de manhã e à tarde. No final do mês, se não alcançou o valor do salário mínimo, não tem problema. Ele vai receber menos do salário mínimo. Porque ele é autônomo. Porque ele é autônomo. Um serviço de gerais, ele pode ser contratado. Você vem aqui na minha empresa, por duas horas, limpar o meu escritório. Ela só vai receber as duas horas que ela foi lá. Você está entendendo? Não há nenhum limite. Quando a gente fala da mulher grávida, a coisa fica mais triste ainda. Porque a mulher que não tem mais os 40 dias, não, do resguardo. A mulher que é autônoma, ela precisa parir num dia. Daqui a uma semana, duas semanas, ela já está conseguindo andar, minha filha. Então vá trabalhar. É isso. Essa é a reforma trabalhista. Então, de modernidade, não tem nada. Por exemplo, porque hoje tem o teletrabalho, o trabalho de casa. Ok? Muita gente trabalha em casa. Mas sabe o que eles estão escrevendo na lei? Digamos que o Mário trabalha numa empresa de informática e trabalha em casa. Ok. Mas a empresa tem que dar os instrumentos para ele. A empresa tem que dar... Não. Ele vai ser responsável pelos instrumentos. Vai custear o... Ele vai custear, além de poder ser contratado desse jeito, como autônomo exclusivo. Então, é um absurdo. Agora, veja a indenização. Indenização. Por exemplo, se você sofre uma agressão na rua, você pode... Ou você comprou um apartamento de uma construtora, um apartamento... Caiu o chuveiro na tua cabeça, você vai lá e entra com o processo. Além de tudo, contra a empresa que tem que lhe indenizar. Então, no âmbito cível, a indenização, não há um parâmetro. Quem decide é o juiz, levando em consideração o dano do sofrimento, da agressão que a pessoa sofreu. Então, não há limite para nenhum setor da justiça. A justiça trabalhista, eles estão dizendo que tem que ter limite. Então, eles, na prática, estão acabando com a justiça trabalhista. Então, aí eles dizem, quanto é que vai valer uma indenização? A indenização vai ser paga se for média e só se for residente. Na primeira vez, não tem direito a nada. Agredir a primeira vez, só se for residente. Que aí, sim, já pode reclamar. Mas aí tem o grau baixo, médio e alto. Qual é o limite que eles estão colocando nessa lei? Por quantidade de salários que a pessoa agredida recebe. Então, veja, num local de trabalho, você tem uma operária do chão da fábrica e tem uma administrativa, ou um operário e um administrativo. O administrativo ganha 10 salários mínimos, a operária ganha uma. Digamos que os dois sejam violentados, ou os dois sofrem uma mesma agressão. E entra na justiça o dois. A que ganha um salário mínimo, se for leve... Que é hipossuficiente, que é muito mais fragilizada. Ela vai ganhar quanto? 10 salários mínimos de indenização. O que ganha 10 salários mínimos, vai ganhar 100 salários mínimos de indenização pela mesma agressão. Isso, gente. Além de ser inconstitucional, é desumano. Porque nós já vivemos numa sociedade que as pessoas são discriminadas por classe social, de acordo com o salário que ganham. E agora a própria justiça vai fazer essa eleição? É inconstitucional. Só que eles querem aprovar do jeito que está. O próprio relator, que é de um partido da base aliada, que é do PSDB, lá do Espírito Santo, ele é meio brigado comigo, sabe por quê? Porque eu digo lá, e digo para ele, e digo na comissão, e digo no plenário, Espírito Santo só tem dois senadores. Porque o senhor, senador, está abrindo mão da sua função de legislador. Porque nós não fomos eleitos nos nossos estados para recomendar, para assessorar presidente nenhum. Nós fomos eleitos para votar. E o senhor, no seu relatório, critica esse projeto, mas recomenda que o presidente Temer vete. Vete algumas partes. Faça medida provisória de outro. Dá um poder para esse presidente, que 90% dá. Abre mão do seu poder. Abrindo mão do seu poder. Então é isso que nós queremos pedir ajuda. E outra, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, assim, francamente. Se a gente não confiar que os nossos representantes do poder legislativo estejam lá para dizer não, independente de milíndres, independente de mimimi, independente do momento político que nós estamos vivendo, se eles não disserem não, não vamos discutir isso agora, não vamos debater isso agora, eu não tenho informações suficientes, eu vou me informar melhor para poder votar. Claro, olha, aqui no estado do Amazonas, eu fico até feliz, eu acho que nós estamos caminhando bem. Somos três senadores, dois senadores já têm uma posição declarada e tal, ao contrário, aliás, os três têm. Mas, infelizmente, o senador Omar, ele foi muito vítima, porque teve uma semana doente e não foi votar. E quem votou no lugar dele, votou a favor numa comissão desse projeto, não é? Aí as redes sociais, a gente sabe como é, divulgou muito que ele estaria sendo vendido, trocando por cargo e tal. Eu falei, de jeito nenhum, ele está doente. Quando ele votar, voltar para cá, ele vai votar contra. Ele vai votar, porque, assim como eu, todos nós três temos a convicção da gravidade que isso representa contra os trabalhadores. Aí diz, não, mas é para acabar com o monopólio daquele sindicato. Eu falei, isso não é nada perto do conteúdo que tem o projeto. Eu estou mandando para você, eu já fiz dois votos separados lá, grandes, e já estamos preparando um terceiro voto separado, que é para a Comissão de Constituição e Justiça, que é para analisar somente a constitucionalidade. Ele destrói a Constituição, apesar de manter lá o direito das férias, por exemplo. Ah, mas o que está na Constituição está garantido, férias. O que eles querem fazer com as férias? Poder dividir em três. Aí dizer que é o trabalhador que vai escolher qual é o período que quer gozar. Isso não é verdade, gente. A fábrica do distrito vai dizer, olha, no mês tal, digamos, no mês de maio, é onde eu tenho a menor encomenda, então eu vou parar parte do meu setor de produção e vou dar férias. De dez dias para o meu trabalhador. Se o trabalhador não aceitar essas férias, ele está no olho da rua mais, eles criam, sabe o quê? Uma quitação anual. Uma quitação de pagamento salarial e recursos trabalhistas anual. Por exemplo, a gente não paga conta de água e luz? No final de cada ano... Todo ano eles são obrigados, tem uma lei que determina isso, eles darem essa quitação. A quitação, porque daí a gente rasga as cinco, as 12 contas e fica uma quitação. Na área das relações do trabalho não pode, pois agora eles estão criando. Ou seja, eles estão querendo forçar o empregado a assumir que eu não te paguei, mas você vai dizer que recebeu e está tudo bem, fica tudo ótimo. Pronto, não precisa dizer mais nada, no final de cada ano. Eu já acho um absurdo a legislação do FGTS ter mudado, que agora você, antigamente, você podia ir para a justiça e exigir os pagamentos retroativos do FGTS de até 20 anos. Era a prescrição vintenal que eles chamavam. Hoje você só pode aos cinco anos. Então, se é de repente uma empresa que não faz o depósito do FGTS, você completa seis anos nessa empresa, sete anos, porque você é um bom funcionário, você trabalha direitinho e tudo, completou oito anos. Se sair e a empresa não depositou todos os oito anos do FGTS, o que vai acontecer? Você só pode pedir os últimos cinco, tem um prejuízo de três anos. Então, eu não preciso dizer mais nada, você disse essa quitação, é isso, porque geralmente o trabalhador reclama na justiça do trabalho o seu direito não pago quando ele é demitido, porque há muita rotatividade no mercado de trabalho no Brasil. Então, se ele for reclamar agora, por exemplo, digamos que o patrão dele na fábrica, ele deixou de pagar 30 horas de horas extras naquele ano. Aí ele diz, poxa, se eu for reclamar, ele vai e pede lá, ele vai no setor do pessoal, pede, entra lá, mostra os documentos, não, não, está tudo certo, aí ele fica quieto. Porque se ele for entrar na justiça do trabalho reclamando aquilo, o que acontece? Perde o contrato de trabalho. Ele perde. Então, geralmente, quando ele é demitido, por conta da rotatividade, aí ele é demitido, ele vai lá na justiça, pronto, não vai mais poder ter isso. Porque cada final do ano ele vai dar um atestado. E já pensou no fim do ano, é mais um motivo, infelizmente, de pressão no empregado. Gente, não existe, nós estamos num momento de desemprego, são 12 milhões de desempregados. A gente vê o empregado... 14 milhões agora, 14 milhões, 14 milhões de desempregados. 2 milhões e 600 mil a mais nesse último ano. Eu tenho uma comadre que ela está desempregada, ela e o marido, há quase dois anos. Eles estão vivendo numa situação precária. Isso é uma vergonha. E aí, agora, o empregado vai ter mais uma pressão. Porque quando chega o empregador no fim do ano e diz assim, assina aí, ele vai dizer, não, mas eu não quero assinar. Assine. Ou ele assina, ou ele vai ser demitido. É um absurdo. Eu não sei, não. Olha, o Brasil, ele sempre foi um país muito acolhedor, aconchegante. Todo mundo vê o Brasil como um país muito alegre, muito feliz, mas está sendo um padrasto para a população. Um outro item, eu vou aqui me lembrando, são muitos, eu vou me lembrando aos poucos. Por isso que eu vou te mandar um outro item do projeto. Ele iguala, ele iguala na CLT, ele muda a CLT para igualar a demissão individual com a demissão coletiva. Hoje, pela lei, para demitir coletivamente, ou seja, uma empresa que queira demitir 50 funcionários, 30 funcionários, de acordo com o tamanho, digamos, a empresa tem 100 funcionários e queira demitir 20, tem que comunicar ao sindicato, tem que fazer um plano para aqueles trabalhadores. Não precisa mais não. Ele pode demitir um ou mil da mesma forma. Você já pensou? É essa a modernidade que eles tanto falam? Não, isso é castigo, não é modernidade. É castigo, por isso que eu estou dizendo. Então, eles querem tirar a crise que eles criaram, tirando o direito dos trabalhadores, aqueles que estão na ativa. E isso está para ser votado, gente. Está marcado agora, terça-feira, a votação da segunda comissão no Senado Federal. A primeira comissão teve briga, briga quase de tapa. Assim, teve até de encostar, mas quase de tapa. Eles não estavam querendo deixar... Teve em cara, não baixou olhar, não. Teve em cara. É, foi feio. A segunda, queriam votar no mesmo dia, a gente foi para cima, negociamos. O cumprimento do regimento, a gente tem que negociar. Então, é preciso que haja essa mobilização, que todo mundo conheça e converse com a sua senadora, converse com o seu senador, para que a gente não permita que isso aconteça. Eu digo, olha, eu não sou contra empresário, mas essa lei é ruim para o empresário. Ela só favorece para o sonegador. Então, um Estado fraco não serve nem ao empresário, aquele que quer investir. Serve apenas àquele que quer especular. Vamos falar rapidinho do embargo da BR-319. Então, olha, quantas vezes a gente veio aqui, né? Em 2015 foi uma novela, gente. E agora, novamente, conseguimos manter. E qual foi a nossa vitória? No finalzinho de 2015, nós passamos um ano lutando. O DENIT, os parlamentares, municipais, estaduais, os federais, todos nós, todos juntos, a setor de indústria, trabalhadores, os municípios, para conseguir a manutenção permanente. Não é para recuperar, para asfaltar. Agora, de novo, eles embargam com a mesma justificativa. Está havendo descumprimento. Está havendo descumprimento. Mas, olha, gente, se está havendo descumprimento, se a empresa contratada pelo DENIT está cometendo o mal feito, vai lá. Vai lá o Ministério Público, vai lá o órgão ambiental, está com uma multa e diz, olha, só tem 10 dias para recorrer. Isso e não embarga a obra. Antes de parar. Mas não embargar a obra toda. Aí, veja, tem o superintendente do Ibama, aqui no Amazonas, ele até deu uma entrevista recentemente à imprensa, porque aí ele foi perguntado, por que o senhor acha que isso acontece tantas vezes? Aí ele disse de uma forma bem simplista, olha, porque tem muita gente que tem interesse que a BR não seja construída. É, como se fosse uma coisa normal, uma coisa corriqueira. Isso não é a defesa do meio ambiente. Isso não é. Eu defendo o meio ambiente, todos nós defendemos o meio ambiente. Mas isso aí é defender o isolamento nosso, você embargar toda uma região para eles futuramente virem explorar do jeito e da forma que quiserem. Está lá, todo mundo fala que o governo, esse governo deve mandar um projeto abrindo a venda de terras na Amazônia para estrangeiros, gente. Então, se pegar isso, a tudo que fazem contra a BR 319, ou seja, semana, a gente já vai ter o primeiro audiência pública terça-feira, lá na Comissão de Infraestrutura, o Senado Federal, teremos essa audiência pública. Eu devo conversar com o Ministério Público ainda esse final de semana. Doutor Rafael, já fizemos contato com o doutor Rafael para ver como é que a gente resolve rapidamente isso e dentro do interesse de todos, assistindo o interesse de todos. Porque se de fato houver problemas, esses problemas não são extensivos a toda a área, uma ou outra localidade. Então, vamos ali, vamos montar, vamos exigir que seja... Vamos fiscalizar e vamos estabelecer as condições previstas a formar. Mas não embargar, ainda mais agora que está acabando a chuva aqui, que é o período que as pessoas vão vir. Que está para trabalhar e para fazer. Eu também não sou a favor que seja a estrada que leve todos os produtos da Zona Franca. Não, continuarão indo de navio, mas o hortifrute grangeiro, as pessoas indo à Rondônia, para o Amazonas e tudo mais. O pequeno, o agricultor e tudo, acho que precisa se trabalhar. Mas, olha, ontem nós tivemos um debate também profundo no Senado sobre um outro item. Nós estamos aqui falando em BR, mas há um outro item. A senadora Ângela Portela, de Roraima, foi à tribuna dizendo o seguinte, fazer a denúncia de que a TAM está mudando a sua malha viária e as pessoas que moram em Boa Vista ou em Manaus que queiram ir de uma capital para outra, que antes levavam pela TAM uma hora, porque é o tempo do voo, agora vão levar 10 horas. Porque estão acabando com o voo direto. E para ir para Boa Vista, se quiser ir de TAM, vai ter que ir para Brasília, Manaus, Brasília, Boa Vista. Ou Boa Vista, Brasília, Manaus. Veja. Ora, gente, agora por que isso acontece? Porque eles não estão pensando nas pessoas, eles estão pensando no lucro deles, no lucro. No mesmo voo, eles fazem duas entregas, né? Exatamente. E pega a gente de lá e faz... E não quer saber se a gente sofre ou não sofre. Não quer saber. Que é horrível fazer isso. Que é horrível. Aí é a mesma coisa, colocaram na lista agora de privatização, o nosso aeroporto Eduardo Gomes. Nossa, gente. Que é o terceiro mais lucrativo do Brasil. Nunca, nós nunca deixamos colocar na lista. Olha, vamos começar o movimento. Querem privatizar o Eduardo Gomes? Não vão chamar a gente de radical. Ok, privatizem. Mas junto com o Eduardo Gomes, coloque o de Tabatinga, Tapauá, Beruli, todos os municípios do Amazonas. Construam os aeroportos e mandem. E mantém um Estado que depende de avião, que não tem estrada, pega o filé mignon e deixa a carcaça para o Estado. Deixa a carcaça para a gente viajar de barco, que é um monte de tempo, dias infindáveis, enfim. Rapidamente, eleições suplementares. Então, eu acho que aqui no Amazonas, nós temos uma tradição, tudo só se resolve na última hora do último dia. Eu quem diga isso, porque em 1912, praticamente recém-eleita senadora, tive que aceitar uma candidatura de prefeita em decorrência da desistência da nossa candidata à época. Então, hoje eu não sou candidata, nós já temos uma definição. Pois é, isso que eu ia perguntar, qual é a definição do seu partido? Já temos uma definição, vamos fazer coligação com o PMDB, apoiar a candidatura do Eduardo Braga e fizemos um diálogo profundo com ele a respeito da política. Dissemos a ele, senador, não há como apoiar alguém que seja a favor dessas reformas. Ele falou, não, eu sou contrário de fato, ele tem dado uma grande contribuição, porque o governo está rachado. O próprio PMDB, o líder do PMDB, é contra isso, porque está vendo a barbaridade contra os trabalhadores. Então, fizemos esse diálogo na política e devemos marchar com ele, porque o que nós entendemos é que a disputa vai se dar em torno de dois grandes e fortes grupos. Os outros serão, assim, muito periféricos. E disseram, ah, mas a Vanessa não era bom ser a candidata para denunciar tudo o que está acontecendo? Eu acho que o mais importante não é cavar um espaço individualmente para mim, para o meu partido, ou para a minha força política. É ter viabilidade de vitória para tentar tirar o Amazonas desse buraco que está, que infelizmente está no buraco, e tentar fazer com que o Amazonas seja posto no Senado Nacional de uma forma mais positiva, não é? Então, esse é o nosso objetivo. Estamos nos alinhando ao grupo do PMDB, senador Eduardo Braga, e em cima de um programa, um programa para o interior, um programa para a capital. Então, eu não devo ser candidata, mas vou estar na rua, viu? Como, aliás, todos devem estar, cada qual apoiando seu candidato, mas é a hora que a democracia mais mobiliza a população e nós temos que estar lá. Infelizmente, a gente queria votar para governador e para presidente, mas eles não querem largar o osso, né? Porque a gente dizia, desde a época da Dilma, o problema é que a população não quer mais ela. Ela perdeu a condição de governabilidade no Congresso, a confiança da população, claro que tudo era culpa dela, né? Corrupção, crise, e a gente está vendo hoje que não era culpa dela, mas disseram, né? Então, tudo bem, não querem mais a presidente Dilma, vamos fazer eleição direta porque não querem também o Temer. E está aí, ó, hoje o vice escapou de uma por um voto de Minerva no TSE, mas logo será denunciado por envolvimento dele próprio num crime cometido durante esse curto mandato que ele está tendo de um ano. Então, olha só, é uma calmaria difícil, né? É uma calmaria com... em cima, mas embaixo está explodindo a bomba. Daqui a pouco ela aparece na beirada. Senadora, muito obrigada por mais uma vez ter estado aqui. É complicado que toda vez que eu recebo alguém de lá de Brasília, a gente conversa um monte de coisa que nem estava no roteiro. E aí eu vou puxando e vou sugando porque a gente quer realmente saber o que acontece lá dentro, quer saber como é que está a situação lá dentro. E mais uma vez, muito obrigada. E estamos sempre com as portas abertas e pode vir sempre precisar. Muito obrigada, parabéns aí a vocês. Obrigada. Olha, você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 39 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não.